Música Caraca, que entração linda E hoje nosso desafio Rele conseguir Essa camuflagem Nos desafio é conseguir essa camuflagem Eu vou usar, comprar uma pistola sem nada Pistola pelada E esse desafio de hoje Vamos tentar aproveitar e pegar essa arma Vocês podem ver, eu já estou usando A minha escopeta também Ah não, a escopeta vai ser de pesa Mano, a origem 12 escopeta Quase 15 vapos Gente, olha só pra minha pistola Azul, vermelho Vermelho, vermelho, vermelho Mano, eu vou ir com pintura velho na minha arma Mano, quem quer saber? Como você consegue? A faca flamejante Coloca fogo na faca Não toca fogo na faca Faca, cadê? Arremesso Pois é Você pegou a faca Toca fogo nela A mil graus Caraca Caraca, mil graus? Eu vou mandar o grau Vai, 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 vai Mas tem que ser mil graus, né Velho É, ué Mil graus Antes de tudo Ah, gente, já vou falar Eu vou apresentar para vocês o Max Gente, esse daqui é o Max Ele vai ajudar Arrancar o pescoço dos inimigos O Max empanado O Max empanado Aqui, ó, o Max Esse é o Max Olha aí, o Max Olha o Max Oi, gente Eu e o Théo Eu e o Théo Nós ficou quase o dia inteiro Tentando inventar um nome Para esse cachorro Por favor, dê like Mano, na moral O que vocês querem, gente? Avatar Que tem o T E o V Ou Max? Avatar Avatar Oh, gente Um like E o cachorro quente Para o Max Ai, ninguém vai dar o like Mas que alguém não goste Do nome Max Que é outro Max empanado Max empanado Oh, você pode fazer Um pote de dislike No mundo inteiro Sim, eu acho que sim Eu sou Ai, eu assim Vai lá O PewDiePie Esse vídeo É só para dar dislike Ai, acabou o vídeo Ai, eu falei Bati o corte Menos like Do mundo inteiro O canal O canal acabou Já era É Já era Porque não Porque não era muito dislike Para o meu gosto Tipo É tanto dislike Até o YouTube Proíbe o vídeo dele Tipo Pá Escova, escova Não A desfakiu Hotel, escuta Essa música nova Que lançou Escova, escovidou Até foquinho A gente está aguardando Para mobilizar Agora é uma hora Vamos nos pegando Eita Agora a partir de hoje O nome do cachorro É Cudindia O novo nome para o cachorro O novo nome para o cachorro Tinder Tinder? Ui Vocês não tem o P É gente Vou fazer o Coffee Bug Peraí Vou fazer o Coffee Bug Vai Coffee Bug Faz teu nome Coffee Pronto Chega de brincadeira Agora vamos Ajuda isso de verdade Esse Coffee Bug É zica Onde é uma vez E é Vou cair onde? Mano Eu vou colocar um patriciclo Dentro da empresa Em cima da cama Vamos cair aqui Que a gente sobe lá para cima Está com o helicóptero Abre o paraquedos Desce lá e mata o geral Mas tem uma hongue Foi isso Onde vai acontecer isso O objetivo é simples Assegurar mais dinheiro Que o inimigo Não me diga Fula 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 Ai caralho Não Que borrachinha Saiu Fula 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 Larga Mano Dei dois tiros Só para dar um sustinho No cara Velho Sala de paraquedas Comidas Arma errada Mano Que bosta Eu clico No botão de atirar Acabei esquecendo O botão de atirar É É para atacar A granada Então Já peguei Beleza Beleza Espera 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 Páuse Alguma casa E for Espera Eu não posso esperar Agora não Porque tem um cara Que eu vou matar Ele de helicóptero Eu juro Se eu não sei De tal De essa Merda O helicóptero Ainda sai de boa Beleza Já vai subir A gente já vai Ele portar Deixa o piloto É pausa aqui Pausa aqui Pausa Seguindo Não dá É um corte Mais pequeno Sério Ele está saindo fumaça Dessa porra Vitor Caraca Não Mas tipo Na verdade Mete para Mente para Ele está me atirando Sobe Sobe lá Para o prédio Sobe Para o prédio Sobe 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 aqui A gente tem que Estar com o relicóptero Lá Não tem ninguém Não está caindo Vamos estacionar Peraí Acho que tem sim Tem 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 Corre Deve Porra Eu já pulei Matou Ah velho Eles já estão me atirando Eu nem caí Matei com a pistola Pilada Boa Primeira vez O que você vai fazer Aqui Você não tinha o melhor do helicóptero Você mandou pular Eu pulei Olha o diabo Agora que está Subindo Irmão Estava me rajando Né Estou atirando em mim Que é Continua rajando Está tudo bem Se levante Eu vou rajar ele Vou continuar a rajar Continuando a rajar Continuando a rajar Olha o arma que eu achei Algumas armas que mais quero bloquear O que é Cala Ele precisa Bater 5 inimigos E um Um Ah Dá para mudar aquela Minha arma Não Então o xuxi morreu Pela 40ª vez E aí Foi o mesmo Cara Beleza Achei um fuzil de sniper Mano É certo o que eu estou falando Aqui Olha É dessa arma que eu estou falando Perdeu o playboy Perdeu o playboy Ah mano Me dá logo É que eu estou de pistolas duplas Me dá logo Mano Eu já deixei lá A arma Eu estou apenas com a minha Eu estou apenas com a minha Aí no quarto de jogo Tá tudo bem Se levante Como que você vai parar Tu ativo na cabeça Eu não sei velho De onde foi Eu apenas fui dar uma olhada Aqui embaixo E do montinho É Viu quando? Sim Mas ele Eu já marquei ele Ele entrou no prédio Ele não sai Eu não tenho mais visual dele Extração à espera Marcar GA para extração Ele entrou na live Par Apaga moral Sai daí Agora eu pergunto Quem é que está assistindo a minha live Agora é a hora Pega meu celular Que vai que ele me mande O que eu não quero nada Opa Dá rasteira na sua perna Rasteiras Beleza Eu estou aqui com a live Ao vivo Também É ele que está na live Rasteirinhas Mano Tem um ести Você sentiu isso? Sentiu O que você acha? O cara está lá no seu prédio, velho, lá do lado, mano. Ele está no nosso lado, velho. Ou é nesse, velho, ou é nesse outro. Mas, Janete, por que eu morri direto, velho? Ele já acertou? Eu não caio, eu morri direto, velho. Enquanto eu vejo que ele saia, ele ainda não saia. Enemigos da área. Estão no top 5. Porque nós é top. Ah, vá tomando o... O quê? Pera aí, vou pegar uma Sniper aqui e vou matar. Pulsou o meu ataque. Pelo. Sacocha plena. Não precisa aguentar isso, por favor. Pelo, não precisa gastar não. Ah, não. Era outro, velho. Deixa eu morrer. Eu vou matar esse viado. Então eu vou pegar o teu dinheiro, ok? É, gente. Deixa eu tomar uma Sniper aqui. Nossa, vai dar um papo na minha cara, é vazio. Não precisa pesquisar. Não precisa ser. Eu já tô com uma Sniper ou um Pega, mas a gente costa e eu pego, o que mata ele. Continuem a nadar. 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 Continuei a nadar. Continuem a nadar. Cala essa boca, mano. Que ele gosta que ele tá carregado? Caraca. Que ele gosta que ele tá carregado? Nossa, só pra ter que uma agressividade comigo, meu Deus? Vitor, volta aquele corpo! Nossa, sem tomar nenhum dano de bater. Você está falando pra pular? Pula, pula, pula! Você está aqui! Você está aqui! Ei, olha só, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Não, vamos lá! Tem! Ele está vamos lá! Mais só o que eu oro информazione. Agora ainda meu amigo Ele tem o том! Vem! Vem me rir, fale oh! Quem ele tem! Vem! Vem me rir, fale oh! Não! Um pouco problema ele vai morrer, eu não estou aqui, ela vai matar os caras barMM. Eu não vou perder dinheiro, porque eu tenho 40 milhões de dinheiro. O que? Ah, velho! É? Você não disse que eu não estava lá? Poxa, eu vou meter. Poxa, eu vou meter. Por que que eu não preciso que ninguém me ajude? Por que que tem um vaiabundo? Não está bom assim? Eu não estou na minha resposta. Ih, eu quero... De moral, quem é que está na minha live? Eu não quero saber disso. Ele não manda um comentário. Eu estou aqui para me salvar. Viver? Não, não. Não, não... Não, não, não. Não, não, não. Aplausos Helicóptero inimigo Ah, se lascar Se eu estivesse mais de frente nele Eu acho que ele já ia ter do mar com ele Aplausos 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 Ai, cara chato. Ah, mas que fudei esse hack, não? Oxê, que cara cagado. Vitor? Vitor? Vitorie. Vitorie. I meu body. O que muitos doutores? Essa dada aí. VITOR! VITOR! Alguém se inscreveu do meu canal. Ah, eu vou jogar a puxada aqui na minha posição. VITOR! VITOR! ... VITOR! 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 O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Apenas o inimigo, acima! Apenas o inimigo, acima! Inimidos da área É entendido 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 E aí 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 Se estiver me escutando. Filho, marca onde que eu estava. Ah, vai se fuder. 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 Ah, Vitor, pelo amor, fala comigo. Sério, eu não gosto que leve a brincadeira, velho. Ou ódio. Não entendi isso, não. Pelo menos eu vou jogar a campanha. Ah, você vai jogar a campanha. Ah, vai se fuder. você ta brincando legal eu vou jogar mesmo a campanha você vai mesmo você sozinha sim não porque você não quer jogar comigo eu quero jogar contigo mas só que do mesmo jeito se eu for jogar assim ou não tu vai continuar falando desse jeito comigo mas eu já estava brincando é bom como esse tipo de brincadeira se leva a sério mas o Max ainda não está com ninguém pode matar alguém no meio da partida eu matei o cara o cara não viu eu ainda cheguei na costa eu matei ele e mano acho que começava a usar isso mesmo verão lançado pronto chega de brincadeira agora vamos fazer isso de verdade no monte ai 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 irmã saque dinheiro pode ser assegurado através de contratos viagem e a um A gente tem que pular aí. Hostil chegando na área. Olho no céu. Ali! Peguei movimentação! Ah, vai se fuder! Branco... Branco? Quê? Por que eu não trouxe? Como é que você chama? Show-se, show-se... Tô com o coelho. Já sei que ele ia avassar... Coça, coça... Coça! Olha por sua costa! Não! Vamos do lado! Tem uma porta ali! Vamos do outro lado! Ali! Cuida puta! Desce! Do outro lado! Aragueticho! Tchau! Eu sempre fui a recebida! Ela tá na hora ou não? Mande inimigo acima! Ela foi por aí! Que jazade! Queria remandar as janelas! Oh! Tem o mesmo bar! Tem o mesmo bar! Oh! Que chato! o que é? posso conseguir passar essa parte se precisar me envergire estou com você o cara está xingando quem é esse amigo quem o que? ah eu não quero saber branco o vidro, será que ele é tipo amigo meu antigo eu não sei eu não sei se ele é tu nunca me viu se ele é você já não te conheci ah tira não 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 quase atirei no inocente foi por favor não deixa tá bom o animal passa na frente não deixa eu mudar essa parte eu sou o seu morro por que? maravilha Aí está o dispositivo Velho, é muito bom ver se me vir na minha cara, velho Vou com você Mano, homem, homem, bomba me seguiu, velho Objetivos a... Nossa, estou entrando esse menino louco Ai, só que positivo Encontrei um veículo Eu sou o seu motorista Eu sou o seu motorista Meu Deus, eu só vou pegar umas coisas Só vou pegar umas coisas No meu dispositivo Velho, os caras chegam assim, louco, velho Me atropelam, eu no meu Merda foi essa, meu Quebra doce Eu sou o seu motorista Objetivo privado realizado Caixa de suas ferramentas compradas Vou de copilota Banco aqui, deposita se estiver precisando Vou dirigir, aperte um símbolo Nossa, tem um homem luba lá no fundo de novo O cara pegou a foto de um dentista Uma menina e outra, velho Estou pensando que o estudante não tem criatividade, velho O cara pegou a foto Copiado Helicóptero chegando com o depósito Inimigo chegando na A.O. Tudo certo, bássaro pronto para o depósito Nossa, lascar, mano Que raiva Bye-bye I'll go soon I'll go soon I'll go soon Minimigos na área! O Alex é muito foda, velho! Obrigado pelo dinheiro e obrigado por ter chamado seu avião pra mim! Cara, ele deu um bônus pra tu? Não, sabe o que é que é o depósito? Um cara matou o meu tio, foi lá, matou ele de pistola e ainda dobrou o dinheiro. Ele já tinha chamado o helicóptero pra guardar o dinheiro que pegou da gente e chuta! Eu só fui lá bem pertinho! Vocês depositaram! E depositou! Tá escutando aí? E aí, tá escutando aí o jogo? Tá escutando? Não! É difícil! Tem que matar de pistola! Eu quero essa capofagem logo! É difícil! Deixa essa tampa do sério! É difícil! Tá escutando! Tem que matar de pistola! Eu quero essa capofagem logo! É difícil! Deixa essa tampa do sério! É difícil! Seguindo! Seguindo! Ah, é porra! Consegui mais uma conflagem! Não faz um problema! Não! Devemos um problema! Ah, não disse! Obrigado. Veja a mina. Mas eu também já desbloqueei a nova camuflagem? A pistola... Eu desbloqueei mais uma camuflange da missão da live. Consegui mais um. Eu creio. Vai. 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 Tudo certo. Passa no pronto para o depósito. Fica calmo. Mano, coisa muito chata com o gigante desse controle do PS4 é porque fica tremendo, velho. Por que essa merda de controle de cabineiro? Não, não. Ah, mano, o cara não para de andar com esse caos fruto. Ah, vai se fuder. Vidro, olha o que aconteceu. Tinha um cara atirando a gente, beleza. Você está juntando de carro. Me ajuda. Não, velho. Mano, não sei querer eu matei o Alex. Não, o Max na verdade. Você não é digno de quando eu jogar com você, te ver o Alex jogar com tu. Entendeu? Estou zoando. Esse aqui era o imão do mal do Alex. Não, eu não posso. Por que ele veio me morder? O Alex não é... O Max não é digno. Ah, mano, não tem esse cara que eu tiro no ar Ah, vai se foder A gente vai fazer isso, precisa de você que não é O velho irmão, mano, o irmão não mata Você veio me molder, velho Fala pro Max que eu tive que matar o irmão dele Porque ele veio em cima de mim pra me matar Max, eu não sabia que o seu irmão era assim Ele não me contou, sabia? Ele não te contou? Não, ele nem sabia que ele tinha um irmão Ele cachou um sapão Pois é, velho, ele tem um monte de irmão Ali, peguei movimentação O portamento feio com o Max Ele tem que ficar de castigo Aí fica com brincadinho dele por dois dias Caraca Mano, o irmão do Alex, ele me deu uma mordida, velho O braço tá sangrando agora Também tem que falar com o Alex Ele não me falou que é meu irmão Os tio chegando na área Olho no céu Pante inimigo acima Só foi andando de bola com minha amiga Fara Aí o irmão do Alex veio e me deu uma mordida É, velho É, velho O tio é bravo É, velho Os tio chegando na área Mas o irmão do Alex me deu uma mordida no braço É, velho Ficou a marca Sofrada Sofrada Eu também Eu também fui primeiro Não, foi só eu Não, só eu Só eu 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 Não, foi só eu Foi só eu 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 Consegui nova skin Do poro Já vou Deixa eu ver se é skin nova Qual classe é Uma classe padrão Eita Porra Oxi Nova pintura Pô, namorado Quem é que tá entrando na minha live? Que ouve eles entrarem Ah, namorado Mano, tem uma regra nessa live Todo mundo que entra tem que mandar o nome Que pelo amor Que pelo amor Assim é difícil Já ouviu né, Victor? Aí também tá contando pra você Por que é isso que eu quero saber, mano? Quem é? Quem é o quê? Quem vem entrar na nossa live? Quem é o quê? Quem é o quê? Quem é o quê? Quem é o quê? Não sou eu Só pra avisar Não sou eu, véi De verdade Não sou eu Eu tô jogando a campanha Tentando matar a fara Pela 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 Ela disse que já volta Ele é soldado que não acaba mais, velho Ainda bem que eu tenho 208 balas Granada Velho, é soldado que não acaba mais, velho Tem muito cadáver aqui em cima, mano Tá Vai ver Théo, vou te mandar print, Théo Acabei de voltar, que você falou Não, Théo não Vou ver na live Théo, é cadáver que não falta mais, Théo Oxi Meu Deus, velho Se você cria uma shellplay só pra me ver Só que tô em a live Não, não, não Ah, não me diga Sério, velho É muito cadáver no chão Na moral, eu quero finalizar a live Eu quero ver como que tá Não, não, depois tu finaliza Quando tu quiser pode finalizar Eu posso filmar de uma hora essa live Vai fazer uma live só de uma hora? É, velho Como é que tá? Galera Fazer um joguinho Não vou poder mandar uma foto agora não, velho Mas eu vou mandar Mano, eu vou fazer um joguinho com eles Volte no canal às 10 horas Vai ser que nem uma continua Aí sim a gente vai completar todas as camuflagens, entendeu? É isso e A flow Desce lá se você quer ver o canal Compartir todas as lives Já falo os horários E às 10, volta Tchau